Música Bom dia gente, nesta quinta-feira Nossa, essa semana eu não tô bem não Deve ser TPM, deve ser hormonal, não é possível Baita vontade de só ficar dormindo Mas também eu tô dormindo tarde Maratonando o Steven Universo Olha como tá o tempo Que tempo ruim Que não volta nunca mais Agora eu fiquei com vontade de pegar A cenourinha que eu plantei Já tem tempos E vou tirar daqui Vem Toque, vem aqui filmar, vem Vem comer cenourinha, você gosta Toque Que gostoso Vamos puxar Pera Toque, eu tenho que puxar a cenourinha Que bebê cenoura Gente Tem que lavar né Eu vou lavar pra ele comer Mas daqui essa planta Ih, tá com pouca bateria Olha que bonitinha Vou lavar Peraí Não Ai, ela vai lá e deixa o vaso, mano Olha a bebê cenourinha Que bonitinha Eu vou dar pra ele, mas não tudo Senão ele pode ficar com diabetes Não Acho que não é assim tão rápido não É, Toque Aqui burril Oxi Oxi Ele nunca se esconde aí Tá besta coelho Oxi, tá bobão Eu plantei pra você essa cenoura Aqui ó Aqui ó Você gosta de cenoura Nossa coelho É fresco Hum Tem gosto de cenoura Tá Você comeu? Come É bom Ai coelho Ela comeu cheio de bicho Bicho não Na hora que ele ia morder Você tirou Nossa coelho Come, mano Ele não quer comer Ele é bobo Tá Não sei se é ele que é bobo Porque tem dois idiotas Que tem dano com um negócio Que ele não quer Eu como Hum Isso Depois o cuido tem enfiado a cara aí Delícia Com essa cara Com essa boca De quem come cocô Você come cocô A gente sabe que você come cocô Mano Que desconfiado Ele come cenoura ao contrário Bom dia do coelho Sem vergonha Sou eu Olá minha gente Neste sábado Formidável Como foi a nossa semana Conrado? Tonto Chupando o nariz De alergia Rilite Temos aqui Semana passada Eu comecei a ler O livro que a Lourdes me deu de presente Que é esse aqui Os Sete Maridos de Evelyn Rugo Eu confesso que olhando a capa Eu não daria nada Se eu fosse numa livraria e olhasse Eu ia meio que descartar Por puro preconceito Eu devorei esse livro De uma tal forma Eu não conseguia parar de ler Fazia tempo que eu não lia Em tão pouco tempo Né? Alguma coisa Eu sempre enrolava Pra terminar Porque eu tava fazendo outras coisas E esse eu li em 3, 4 dias Enfim É a história De uma atriz de cinema Não existe no mundo real Mas parece que foi inspirada Em outras artistas Como a Marilyn Monroe Por exemplo E ela resolve Contar a sua história Para o mundo Através de uma biografia E uma moça Foi convidada Para registrar E aí ela conta Todos os segredos dela Por que que ela se casou Sete vezes Quem foi a paixão Da vida dela É muito 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 Da hora Que rabão hein Acabou a bateria Bem na hora Que eu tava falando Mas ok Vamos continuar Bom Fizemos a live De Resident Evil 3 Zeramos finalmente Se fosse aqui no Brasil Se fosse aqui no Brasil O SUS Ia fornecer vacina Contra o T-Vírus De graça Fica a denúncia Aqui Olha o Nemesis Claro Parece uma tartaruga Foi muito engraçado Levamos mais sustos E aí se você é membro Do nosso clube de canais A partir da assinatura Feliz Tá rolando votação Na aba comunidade Pra escolha Da próxima série Que a gente vai jogar No próximo sábado Então não esqueçam de votar Cara E aí eu tô animada Hoje até né Porque hoje o Conrado Me obrigou A levantar do sofá Que eu vim aqui pro sofá Dormir que eu ia fazer barulho né Eu fiquei Até 6 horas da manhã Assistindo Steven Universe Não consegui dormir Aí eu dormi Da 6 da manhã Até as 11 e meia Aí foi legal Porque o Conrado Me acordou com música alta E isso mexe muito Com a minha memória afetiva Porque o Meu pai fazia isso Quando eu morava com ele né Ele sempre quando tá animadaço Ele bota uns rock pauleira Pra ouvir E aí a gente acorda Com o som dele Aí acordei animada O que que eu fiz mesmo? Fiz um chili Já mostrei pra vocês Como eu faço chili Em algum dos outros Fechou Participei Da minha penúltima Sessão de RPG Com o meu mestre Fernando Né Aqueles ex-alunos Que eu comentei Mas naquele universo Do celbit né O Mistérios paranormais Esqueci E depois da live Eu fiquei com muita vontade De fazer um doce Mas só fazer Não pra comer né Não tava com vontade De comer nada assim Aí eu lembrei De uma receita De bala de coco baiana Que eu vi na internet Eu gosto muito Porque Quando eu voltava Pra casa de metrô De lotação Às vezes de trem Sempre tinha alguém Que tava vendendo E aí assim Como era um doce Bem baratinho Mas tava vontade de doce Eu sempre comprava também né Cara Não tô saindo Não tô pegando metrô Lotação Nada disso Eu resolvi fazer Eu vi a receita na internet É muito fácil de fazer Você faz praticamente Um beijinho Com leite condensado Coco ralado Manteiga Eu coloquei um pouquinho De leite de coco também Pra dar uma cremosidade Depois que ele esfriar Faz as bolinhas Eu fiz a calda Com açúcar cristal Um pouquinho de vinagre Um pouquinho de água Quando ela começou a escurecer Fica laranjinha Desliga o fogo E aí você chuncha Essas bolinhas lá E aí fica essa casquinha Crocante Com recheio maravilhoso Conrado já está Com a sua bala de coco baiana Você já comeu antes Na vida? Nunca comi Então experimenta Tá bom? Gostou? Deixa eu ver o recheio Olha só Ficou bem cremosinho né Bom demais Aprovado pelo Conrado Ou seja Tá muito bom De madrugada também Além de assistir Estive em Universe Eu comecei a ler um livro Que a minha cunhada Me emprestou Da Rita Lee A autobiografia dela Ah e agora Eu vou testar O Pokémon Unite Que o Julio me convenceu A baixar Tô curiosa pra ver Se eu vou me dar bem Com MOBA Já até assinei de novo Minha Nintendo Line E vou testar agora Uma boa noite Que belezinha hein Oi galera Tudo bom com você? Esse domingo Como vai? Com fome Ele tá doido pra pedir uma pizza Mas eu fiz chili ontem Hoje eu fiz sabe o que? Então eu vou comer lá bem sozinho Não eu quero Se você for pegar pra você Eu quero também Não você tem como se eu tirei Tá bom Ontem como eu falei pra vocês Eu fiquei um pouco aqui na sala Jogando Pokémon Unite Eu nunca tinha jogado MOBA na minha vida E cara eu tô apaixonada por esse jogo Obrigada Julio pela indicação Tô muito feliz Tô no level 9 agora Comprei um Pokémon pato inútil Mas ok Não é pato Na verdade eu não comprei com dinheiro Tá? Comprei com pontos do jogo É um pelicano inútil Hoje eu acordei cedo Não, não acordei cedo não Hoje eu acordei Fiz uns biscoitinhos de polo O que? Tô brisada Fiz uns biscoitinhos de massa folhada Com canela e açúcar Que a minha amiga Kati me ensinou Que se chama Palmier Ah, o que você achou Conrado? Dos biscoitos Muito bom Ficaram gostosos Só que eu preciso Eu vou cortar um pouquinho mais fininho O que mais hoje? Conversei muito com meu papaizinho Não, não quero Eu vou comer chili Não pede pizza Não gasta dinheiro Você não vai comer pizza? Se você pedir eu como Mas eu não quero que você gaste dinheiro Ah, não Mas dinheiro é o que não falta, meu amor Ah, é A gente é rico agora Não, eu sou Bom, enquanto isso Tô aqui jogando, galera Me distraindo minha cabeça Né Faltar uma semana Pra eu voltar na escola Mas ok Estou até que animada Pra esse retorno Né Eu tô Não vejo a hora De ficar com as crianças Na sala Por hora é isso Né Conrado? Não Essa semana também chegou Um livro da Tag Que tava pra chegar faz tempo Eu não assino mais a Tag Né Eu cancelei Só que como eu tinha um ano de assinatura Eles me mandaram um livro de graça Aí eu decidiria se eu continuaria assinando ou não Olha esse livro aqui É de um autor keniano Se eu não me engano é a autobiografia dele E se chama Sonhos em Tempo de Guerra Aí veio também esse joguinho, ó Palavras em Tempos de Prosa Não sei como funciona E é isso galera Um beijo Até semana que vem E nosso beijo especial Para os nossos membros Do clube de canais Um beijão para a Amanda Pra Cláudia de Mesquita Pro Fernando Stadler Pro Gui Medeiros Pro Conradinho E pro Sr. Olívio Se você quiser também fazer parte Do clube de canais Basta clicar aqui embaixo Em Seja Membro O que é o que é o que é?